Última curiosidade, Soutor, tenho aqui um comentador político. Quem é que acha que tem marcado mais pela negativa esta campanha? A avó da Mariana Mortágua ou o avó da AD, aquele Gonçalo da Câmara Pereira? Ai, eu vou-lhe dizer que... Não, eu acho verdadeiramente que esta campanha é uma campanha de avós. Certo. Não, mas é que são vários. Veja bem. Primeiro foi o Pedro Nuno Santos, quando se candidatou à liderança a invocar o avô. Depois foi a Mariana Mortágua, num debate recente, a invocar a avó. Depois temos o Gonçalo da Câmara Pereira, que como é fadista é uma espécie de avô cantigas. Exato. É uma espécie de avô cantigas. Mas é um avô cantigas com uma curiosidade muito interessante. Está mais ou menos desaparecido em combate. Está. Com pena minha, Sr. Torre. Ah, mas se fosse assim, tinha atenção. Sabe porquê? Ele é monárquico. E, portanto, sendo monárquico, nós não estamos livres que ele apareça aí um dia, tipo Dom Sebastião, num comício com muito nevoeiro. Muito fome, muito nevoeiro. Porque ele é monárquico e isso pode acontecer. Mas que você tem razão, tem. Isto é uma campanha dos avôs. Certo. Certo. Certo.